Empurrou de frito para Gabriel Mesquita, Michael se apresenta, se apresentou, tocou para Rodriguinho, dominou, girou, pintou, golaço, frasgado, bateu, golaço! É gol, é gol, é gol! Gol! Gol, Gol, Gol! Gol, 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 Gol! Salve o Coríntios! Rodriguinho! 10 ou 26 a cabeça dele, lindo gol de Rodriguinho na Arena Corinthians, jogamos 40 minutos no primeiro tempo, como tocou essa bola ao Coríntios no campo de ataque, como teve paciência, como teve calma, como trabalhou bem, ela foi da direita para a esquerda, da esquerda para a direita, da direita para a esquerda, tocou para trás, tocou para frente, tocou pelos lados, até que chegou o Rodriguinho. E no primeiro toque ele deu uma finta sensacional e o Antônio Cranos entrou dentro da grandeira, pelo lado esquerdo, aceitou uma bomba com o pé direito e bateu forte no campo de esquerda, do Jailson que foi, mas não pegou o Rodriguinho. Bateu com o pé direito na bola, 38 jogados, autorizado o Clayson, correu, chegou, bateu, é gol! É gol, é gol, é gol, é gol! É gol! O docorinho! Clayson vindo assim com a camisa dele. Clayson cobrando o pênalti. O garoto é atrevido, tem personalidade, chamou a responsabilidade, pegou a bola, disse eu vou bater e vou marcar. Colocou na marca penal, tomou distância, foi para a linha frontada pequena área, autorizado, ele partiu, deu uma paradinha no meio do caminho. Quando na bola chegou, soltou o pé direito no centro do gol, Fernando Plácio tentou adivinhar, foi por canto direito. Bora no centro do gol, bora no furo da rede, gol move negro. Não, claro. Bora no centro do gol, 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 bora no